. Aí tem um... Tem um... Um fotinho de... De... Aquela bebida... Que não é cerveja... Chops... Um barrilzinho? Tem aí... Tem, né? É, tem. Quando que você vai fazer ele? Ele tá feito. Ele tá feito. Mas quando ele vai aprontar? Você vai falar, ó, tá pronto? Quando você vai esvaziar? Você tá ficando muito sapeca. Muito sapeca. Então, amanhã lá pras oito horas, mais ou menos, aí começa. Sabadão, às oito horas, bô. Não tem juízo não, né?